Alô, alô, W1 Brasil Alô, alô, W1 Brasil Alô, Jacarazinho Jacarazinho Avião Jacarazinho Avião Cuidado com o dissipador Tira essa esquerda daí Essa esquerda pra ficar aqui fora Eu vou ser um manuzinho De Maia De Maia De Maia De Maia O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga E o que que deu? Tô aqui na cabeça E o que que deu? Tô aqui na cabeça Alô, alô Alô, alô, W1 Brasil Alô, alô, W1 Brasil Jacarazinho Jacarazinho Avião Jacarazinho Avião Cuidado com o dissipador Cuidado com o dissipador Tira essa esquerda daí Essa esquerda pra ficar aqui fora Eu vou ser um manuzinho De Maia De Maia De Maia Deu no New York Time Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf percoviário Surfista de trem Surfista de trem Surfista de trem Surquista de trem Fernando New York Time A feira de Acari é um sucesso Feito de tudo É um mistério Fernando New York Time Alô, Cabral Dizem que Cabral 1 Descumpriu a filial Dizem que Cabral 2 Tentou e se deu mal Amor Tornou Lá da rampa Mandaram avisar Que todo dinheiro será devolvido Quando o setembro chegar No envelope Azul indigo No envelope Azul indigo Chama o síndico De Maia De Maia De Maia De Maia Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Da central Passando pela mangueira Dando uma volta na pavuna E chegando em Madureira Ela Que o chamba rola de primeira Ela Que o chamba rola de primeira Alô, alô Tialé Se estiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô Tialé Se estiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô Telefonista Me desperta Às 7h15 Por favor Alô, alô Rádio Taxi 9h30 Senão o bicho pega Eu também quero Gratis Me desagudo Eu vou chamar Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Obrigado Desculador Tira essa esquerda Daí Essa esquerda Vou ficar aqui Falei Eu vou chamar no De Maia De Maia De Maia De Maia Em cima De Maia